Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está me assistindo que eu não sei qual horário que é Estamos aqui novamente de novo para repetir novamente que estamos aqui Brincadeira com vocês Enfim, teve um amigo meu aí, um baixista aí que eu conheci tocando numa banda de forró O cara sabe tocar forró, sabe tocar sertanejo, o cara sabe tocar reggae O cara sabe tocar tudo quanto é música Tem outra coisa que eu ia fazer piada, mas os mano velho que muitas vezes sabe qual que é a piadinha Ele também deve saber tocar, todo mundo teve infância Mas então galera, o negócio é o seguinte que eu vim falar para vocês aqui Ele deu uma ideia de eu falar sobre barba, que ele achou minha barba sexy A minha mulher gosta de minha barba, isso é bom para mim Se eu não gostasse, eu acho que seria péssimo Ainda mais se eu quisesse achar ficar grande, tem vez que fica maior que isso aqui Bom gente, ele estava perguntando o que é que eu faço para minha barba ficar grande, essa coisa toda Olha, quando eu comecei a ter barba, aqui embaixo, que bem embaixo que é assim Tinha uma ultra mega falha Hoje em dia tem um pouquinho aqui, mas ela cresce muito Então até que, tipo assim, tampa e também nasce pelo Depois de um certo tamanho que ela chega, vai nascendo pelo Aqui está nascendo, aqui tem, está vendo? Só que não aparece tanto Então, chega uma época que aquilo dá para, aquela tampa mesmo, nem, enfim, não parece mais nada Porque aqui ainda está curto, na verdade Mas enfim, como deixar a barba grande? No meu caso, tinha essa falha aqui, era muito mais visível Porque hoje, que igual, aqui está assim, você não nota falha Assim também, não é difícil notar Enfim, eu notei que tinha essa falha, eu queria que a barba ficasse completa Ok, ela ainda tem uma parte que está crescendo ainda também O que eu tomei na época, vamos lá Que foi para aumentar aqui, para ajudar a crescer, essa coisa toda Você encontra em farmácia Vitamina A, que na época eu procurei Só que a vitamina A também, existem outras opções naturais De você tomar uma vitamina A A vitamina A, se não me engano, você encontra até mesmo na pimenta Eu sempre gostei de comer pimenta, vou dizer a verdade para vocês É, sempre, depois de uma certa época, eu sempre gostei de comer pimenta Conheci ali como é que era, tal, fui descobrindo Cheguei até a plantar alguns pezinhos de pimenta na antiga casa que eu morava, tal Plantei E aquilo lá, foi, cresceu, tal Tive pimenta malagueta, pimenta dedo de moça, pimenta biquinho Tive uma leira de pimenta Eu gosto de pimenta Só que eu tenho um pequeno probleminha aqui Que eu não vou, eu vou falar agora Eu posso comer pimenta uma época, só que depois você tem que cortar Se não, acaba que eu Enfim, tem uma situação que eu passo mal É, mas enfim galera O que uma das coisas, um dos macetes É a vitamina A Para ajudar a barba a crescer Vitamina A ajuda a barba, ajuda pelos Enfim, na época eu fui dar uma pesquisada Vitamina A é bom E usei vitamina A Para ajudar a barba a crescer Outro macete para você Que é a sua barba grande, imensa É um que poucos pensam em fazer ele Que também é verdade É... Você todo santo dia raspando sua barba por completa Vai chegar uma época Aonde que quando você deixar ela crescer Ela vai ficar imensa Porque você raspou tanto Foi aquilo, cada vez que você raspa Ela vai crescer mais Entendeu? Isso aí também é um outro macete Quanto mais você raspa Mais ela cresce Não adianta Raspou, vai raspando, vai raspando, vai raspando Ela cresce A minha barba Para você ter uma noção Hoje em dia Tipo assim Eu raspo ela Eu raspo ela dia 1º do mês Lá para o dia Lá para o dia 16 Aquela já está muito aparente Já está bem grande mesmo A minha como exemplo Agora isso é de cada um Entendeu? Cada um tem um corpo Cada um tem um hormônio Enfim Eu tive a época de tiro de guerra Tinha que todo dia estar raspando a barba Antes de tiro de guerra Raspa, raspa, raspa A noite também raspava Era duas vezes ao dia Tinha uma vez que até três vezes ao dia Que raspava E depois isso aí acabou Que por ter servido aquela coisa toda A gente fica no costume De continuar raspando Acaba reduzindo Aí teve uma época que Sofreu um acidente Fiquei oito dias sem fazer barba Desculpa Fiquei oito dias sem fazer barba Na hora que eu saí do hospital E quando eu fui ver meu rosto Caraca, que barba é essa? Isso me pertence mesmo Está desse tamanho Até assustei Voltei a raspar e tal Fui raspando, fui raspando Aí depois teve a época Que eu acho Sabe, eu vou deixar crescer um bocado Vamos ver como é que fica Aí eu fui deixar crescer Ficando bonito Ficando show de bola E é isso aí galera É uma das dicas Vitamina A É uma das dicas Que eu passo pra vocês Vão, 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 vão Vão, vão, vão